Fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei o que vocês estão vendo esse vídeo Mas o vídeo de hoje vai ser mostrando o freio da Gils, não sei como Minha mãe tá dando uma falação ali de novo, quem não viu o último vídeo já tá falando de novo Mas vamos logo pro que interessa Eu troquei o freio da Gils, quem viu o último vídeo, se não viu, tá aparecendo aí no story Vou mostrar como que ficou ela, a bike tá suja, porque aqui na minha cidade tá chovendo todo dia, todo dia Aí vou dar um talento nela pra fazer um videozinho, um clipe no final, beleza? Meu irmão tá ali dando talento na dia Dá um salve, meu malandro Aí ó, a minha renda tá ali, tá aqui a Gils suja pra caramba Vou fazer um mini clipe rapidão pra... lavando ela aí Dois palitos, o meu irmão vai me ajudar aqui Então vambora O meu irmão vai me ajudar aqui First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, second thing second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same I'm the master of my sea Oh, ooh, the master of my sea Oh, ooh, ooh, I was broken from a young age Taking my soul into the masses Write down my poems for the few that looked at me Took to me, shook to me, feeling me Singing my heartache from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the... Oh, pain Oh, pain Oh, pain E aí, rapaziada, a bikezinha tá aí, ó No mel que fala Meu irmão me ajudou aí Falando até nisso, eu vou deixar o canal do meu irmão aí na descrição do vídeo Ele voltou ativo com os vídeos dele lá, rapaziada Ele tá postando vídeo, quase três vídeos por semana Então cês passam lá que tá tendo só conteúdo top, beleza? Mas sem enrolar só vão lá o freio, rapaziada O freio ficou assim, ó Tá aqui o curso, o curso dele é pouquinho Aqui dá pra você regular na borboletinha A altura que cê quer mais, né? Se a gente já tá desse jeito, eu não vou mexer, não Mas basicamente é isso Esse é fluido DOT 4, rapaziada Esse freio é muito melhor Que o meu antigo Tô testando ele Vou fazer um vídeo Mandando uns graus Com esse freio, beleza? E falo pra vocês o que eu achei Eu já dei uns rolezinhos, mas Não foi aquilo tudo Mas vou trazer um vídeo treinando mesmo com esse freio E cês aguardem aí, beleza? Basicamente é isso, rapaziada O freio ficou assim Deu até um destaque na bike Com essas peças douradas Ficou assim Espero que cês gostem Se cês gostou, deixa o like, rapaziada Se inscreve no canal Beleza? E é isso, galera O que mais eu queria falar era isso do freio E se eu recomendo esse freio, galera Recomendo Também mandar mais um salve aí pro Rocha Ele que me ajudou Na hora da compra desse freio Perguntei bastante ele Me ajudou aí, beleza? Então é isso Vou virar a câmera aqui pra finalizar o vídeo Bom, galera, tá aí A bike tá no mel, que fala Limpinha E vou deixar também as redes sociais De todo mundo aí na descrição do vídeo Passa lá, dá uma força E lá no Instagram só sai os conteúdos top também Só as fotos que não saem aqui no YouTube Sai lá, beleza? Então é isso O próximo vídeo vai ser destravar Nós mandamos com esse freio Aí eu falo pra vocês Se eu indico o freio ou não Mas até agora A voltinha que eu dei O freio tá filé Fechou? Então é isso, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui isso Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri